Olá de novo, isto era para ser só um vídeo, mas provavelmente isto agora vai ser dividido em dois vídeos. No anterior tivemos a ver isto, estas coisas estão aqui em cima, neste vídeo vamos ver o que está aqui em baixo, ok? Então vá, aliases, aliases. Eu posso vos mostrar, se eu fizer LES a uma pasta, vão ver que, ele está a vermelho porque é um link e está estragado. Pronto, eu vou voltar à pasta, não vejam este vídeo sem ver o anterior, eu hei de por aqui auguros no vídeo uma indicação para onde é que este está. Vou criar aqui uma diretoria, testes, e pronto. Se eu fizer um LES menos LIA, ou menos L, vocês vão ver que estes pontinhos têm uma cor, ou seja, as pastas têm uma cor, testes, um link é vermelho, um executável é verde. Porquê é que isto acontece? Por uma razão muito simples. Se eu fizer ALIAS, eu vou ver todas as ALIAS que estão definidas neste sistema. E por defeito, os sistemas vêm com esta ALIAS que é o CALLER AUTO, ok? E o que é que esta ALIAS faz? Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é que é uma ALIAS. Eu vou vos mostrar. Se eu fizer uma ALIAS e LISTAR, imagina, eu vou fazer LISTAR. Ele não faz absolutamente nada, ok? E se eu fizer ALIAS, LISTAR, vai passar a ser igual a um LES menos LIA. Ou seja, LISTAR com detalhes e cores. Quer dizer que se eu fizer agora ALIAS, vai-me aparecer aqui o que eu acabei de criar. Que está, onde é que ela está? Aqui. ALIAS, LISTAR é LES menos LIA. Isto significa que sempre que eu escrever LISTAR, vai-me correr o LES menos LIA, ok? Eu não mostro o que é que está a correr. É invisível. Mas ele está-me a correr isto. Ou seja, isto. Porquê? Porque eu fiz ALIAS LISTAR igual a LES menos LIA. Então agora, ALIAS LISTAR VISÍVEIS com V maiúsculo. Imaginem. LES menos L. Claro que isto não tem sentido estar a ter este trabalho todo, mas vejam bem. Aparece-me aqui o ALIAS LISTAR igual a LES menos L. Quer dizer que sempre que eu fizer agora LISTAR e se eu puser o V maiúsculo, carrana tecla tab, ele preenche-me automaticamente. Porquê? Porque ele sabe que isto está na lista dos ALIAS. E se eu fizer isto, ele mostra-me isto. Estão a ver? Ou seja, ele já não mostra os invisíveis. Porquê? Porque e o LISTAR NORMAL mostra-me os invisíveis. Porquê? Porque se a gente for a ver as ALIASES, eu puso o LISTAR NORMAL com LES menos LIA. Ou seja, tem o A de L que mostra todos, inclusive os invisíveis. E o LISTAR VISÍVEIS tem LES menos L. É diferente. Se eu quiser remover isto, ou seja, eu quero fazer o LISTAR e não aparecer nada. Eu tenho ali ALIAS. Eu vou remover ALIAS. Faço UNALIAS. OK? É como se fosse DO, UNDU. É assim. Pronto. É UNALIAS. E tem a dizer qual é ALIAS. Pronto. Se eu for a fazer o LISTAR agora, não vai fazer nada. Porquê? Porque eu removi ALIAS do LISTAR. Ela já não aparece aqui visível. O LISTAR desapareceu. Por isso, o LISTAR não existe. Quer dizer, existe o LISTAR VISÍVEIS, mas o LISTAR não existe. Estão a ver? Se eu remover o LISTAR VISÍVEIS, ele foi à vida. Agora, se eu fizer o LISTAR, até com a TAB, ele já não faz nada. Estão a ver? Porque eles desapareceram. O LISTAR desapareceu. E VISÍVEIS também desapareceu. Porquê? Porque eu removi os das ALIAS. OK? Por isso, CTRL L para o IMPARAR o ECRÃO. Se eu fizer ALIAS, eu vejo que os ALIAS estão visíveis. Se eu fizer ALIAS TESTES igual a LIS, eu estou a criar uma ALIAS. O TO1... Onde é que ele está? Aqui. TESTES passa a ser o LIS. Ou seja, TESTES. Ele faz o LIS. Estão a ver? Se eu fizer an ALIAS TESTES, eu removo ALIAS. Se eu fizer TESTES, já não funciona. Porque ALIAS foi à vida. Desapareceu. Agora, vamos a uma coisa importante. Eu posso correr uma coisa sem ALIAS. Reparem nisto. O LIS, sempre que eu corro, eu faço isto. Eu vou copiar isto. Querem ver? Sempre que eu faço o LIS, eu faço o mesmo que isto. Porque está lá na ALIAS. Se eu quiser correr o LIS sem ligar a ALIAS, eu vou fazer uma barra. Vou pôr uma barra antes. Ao pôr a barra antes, ele está a iluminar o significado ALIAS. Ou seja, ALIAS existe, mas ele não ocorre. LIS corre, barra LIS. Não ocorre ALIAS. Ok? É a mesma coisa que se eu removesse ALIAS. Vamos remover ALIAS ou LIS. Querem ver? UNALIAS. LIS. Desapareceu. Agora, se eu fizer LIS, já não há mais cores. Ok? Não há cores. Não há cores. Porque a ALIAS do LIS foi à vida. Desapareceu. Não há nenhuma ALIAS do LIS. Vocês podem... Eu depois falo noutra coisa, mas vai ser noutro vídeo, que era um fecheiro de arranque. Eu depois mais tarde vou vos falar sobre isto. Ah, também isto aqui estava assim, estava errado. Assim, vocês... Eu tenho aqui uma ALIAS especial. Se vocês quiserem, podem definir ALIAS. Fazem o NANO, que é o editor. Isto significa a vossa paz também. É a mesma coisa que eu estava a escrever barra OM, barra Goncalo. Como eu já vos disse. Em vez do TIL. Mas pronto, é mais fácil escrever TIL. Isto é um fecheiro invisível, chamado BASRC. Que é um fecheiro que, se vocês editarem, corre sempre que vocês arrancam com o meu terminal. E eu acrescento aí com uma proteção. Que é, para já, quando o meu fecheiro, o meu terminal arranca, vai para esta pasta que eu não tenho a notar este software. Mas sempre que eu quiser remover qualquer fecheiro, eu vou pôr o menos I. Para eu não apagar um disco por engano ou coisas sem querer, eu agora tenho que ter mais cuidado. Pronto. Isto é uma ALIAS, estão a ver. Eu vou sair. Vocês podem pôr ALIAS importantes ali no arranque, também se quiserem. Está aqui o ALIAS que eu pus para tentar não apagar fecheiros sem permissão. O menos I obriga-me a responder sim ou não a esse fecheiro. Então agora vá. Eu não tenho o LES. O LES foi à vida. Mas se eu fizer o LES menos menos color auto, eu faço as minhas cores, estão a ver. Por isso é que isto tinha tudo cores. Porquê? O LES, por defeito, não faz isto. E há sistemas que fizerem LES, eu não vou pôr cores nenhumas. Eu não me meto cores nenhumas. Há sistemas em que aparece com cores por uma razão simples. Porque os sistemas vêm pré-configurados com esta ALIAS que é LES é igual a isto. Pus aqui um LES a mais. Neste momento o LES voltou a ter cores. Porquê? Porque eu voltei a adicionar a ALIAS que faz com que o LES corra o LES menos menos color auto. A partir de agora o LES faz sempre LES menos menos color auto. Ok? Isto vem por defeito em muitas... Mas se vocês algum dia quiserem fazer alguma coisa sem ligar a ALIAS, não querem cores, fazem barra e a ALIAS aparece. Não é executada. Ok? Pronto. Agora vamos já ao grepe. Também tem cores que estão a ver. Um grepe. Mas isso a gente depois vê. Então vá. Isto ALIAS. Como ver, criar, mostrar e remover. Pronto. Variáveis de ambiente. Vejam bem. Vocês podem usar... As linguagens de programação vocês têm variáveis. Eu vou correr aqui o Python para vocês verem. Vou pôr aqui nome igual Gonçalo. Ok? Eu vou fazer print nome. O meu nome é, por exemplo, nome. Pronto. Ah, falta-me aqui um espaço. Estão a ver? Pronto. O que acontece? Eu tenho uma variável que tem lá dentro o valor Gonçalo. Quer dizer que se eu mando imprimir o meu nome é espaço e depois meto junto uma variável chamada nome, a variável é a nome, tem Gonçalo dentro, a variável vai ser substituída por Gonçalo, não é? Por isso fica, o meu nome é Gonçalo. Porquê? Porque a variável nome é Gonçalo. Se eu puser nome igual Nuno, que é o meu segundo nome, e vou refazer isto, vai-me aparecer o meu nome é Nuno. Pronto. Isto são as variáveis. O Linux tem as suas variáveis. Se fizerem Env, vem de Environment. Environment, ok? Porque são variáveis de Ambiente, ok? Environment. Por isso, se eu puser isto, não vai dar nada, não é? Vai dar um erro. Agora, se eu puser Env, nós reduzimos o comando para 3 ou 2, o mais possível. Isto não tinha sentido, Env. É mais duas consoles de Cisco. Isto também não tinha sentido, por isso, Env. Env de Environment. Então, aqui as variáveis todas, ok? Também podem usar Print Env. Que é Print Environment. Variables. Ou seja, isto ou o Env é a mesma coisa, ok? Podem usá-los. Env. Agora é assim. Aqui no Env, reparem que aqui, vamos definir uma variável. Eu vou fazer Eco Nome. Ele escreve o Nome, certo? Mas se eu quiser uma variável que seja o Nome, tenho de fazer Cifrão. Se eu não fizer Cifrão, ele não sabe que a variável é a variável Nome. Ele diz vazio porque não tem nada. Agora eu vou definir a variável Nome. No Linux definimos com o comando Export. Mas não vamos pôr Cifrão. Porque senão ele vai trocar. Porque o Cifrão faz com que ele troque o Nome por vazio. Querem ver? Se eu fizer isto, ele não vai dar nada. Sabem porquê? Porque o Nome não tem nada dentro. Se vocês vão pôr variável Nome, ele vai substituir, antes de executar o comando, vai substituir o variável Nome pelo valor dessa variável que é vazio. Isto é a mesma coisa que executar igual a Gonçalo. Ou seja, estão a ver que o erro é o mesmo. Estão a ver? É o mesmo erro. Porque o Nome não tem nada. Pronto. O que nós temos de fazer é Export sem o Cifrão. Nome igual a Gonçalo. Ok? Pronto. Neste momento, se eu fizer Eco Nome, eu escrevo Nome. Mas se eu fizer Eco Cifrão Nome, estamos a ver o conteúdo de uma variável. Porque o Cifrão indica que eu quero substituir isto pelo valor da variável. E neste caso, aqui o valor da variável não existia. Era vazio. Aqui o valor da variável já tem um nome, que é Gonçalo. Se eu mudar o nome para Nuno, Gonçalo Nuno, e fizer Eco da variável, eu tenho Gonçalo Nuno. Ok? Se eu fizer agora Prim, o Enve, querem ver? Eu tenho aqui Algures, Gonçalo Nuno. Está aqui, estão a ver? Nome igual Gonçalo Nuno. Estão a ver? É uma variável. Há várias variáveis de seção. Eu agora defini esta. Pronto. Defini porque me apeteceu. Se eu fizer Eco, tenho aqui Gonçalo. Ops, Eco Nome. Tenho aqui Gonçalo. Imaginem que eu quero criar uma variável chamada Testes. Isto aqui é mais confuso. Vejam bem isto. Isto aqui, eu vou pôr a variável Var vai ser igual a Idade. Querem ver? Isto é confuso. Se eu fizer Eco Var, eu mostro-me o valor do Var, que é a Idade. Agora imaginem aqui o que eu ia fazer há bocado. Há bocado, eu vou fazer isto. Se eu agora puser o cifrão Var, igual a 15. Ah, vejam bem. Se eu fizer Eco Idade, dá vazio, porque a Idade não existe. Então agora vejam bem. Vou fazer Export. Export. E vou pôr aqui Var, igual a 15. Vejam bem. Agora, se eu fizer Eco Idade, já me aparece 15. Sabem porquê? Porque é aquilo que há bocado... Quando a gente há bocado fez Eco Nome, igual, blá blá blá, é aquilo falhou. Porquê? Porque ele substituiu o nome por vazio, porque o nome não tinha nada. O que é que eu fui fazer? Quando vocês executam isto, ou seja, isto... Ops, eu não copiei. Isto foi igual... Igual... Eu vou pôr aqui o comentário, para não fazer nada. A Export a Idade igual a 15. Sabem porquê? Porque eu, antes de executar o comando, antes de executar este Export, eu fui substituir esta variável Var pelo valor que ela tinha. Qual o valor que ela tinha? A Idade, ok? O valor de Var era a Idade. Por isso, ele substituiu a variável Var por Idade, antes de executar o comando. Resultado, o comando final executado é o Export Idade igual a 15. Por isso é que a gente agora, ao fazer Eco Idade, a Idade está cá, é 15. Aliás. Não, não é Aliás. Inf. Eu tenho aqui Algures. O nome é Gonçalo. User. Não, isso é o meu User. Gonçalo, não está aqui o nome. Estão a ver? E aqui, na Idade, Algures está a 15. Pronto. Está para aqui Algures. Eu vou fazer aqui uma coisa que é um filtro, que é o grepe. Estão a ver? Está aqui. Idade igual a 15. Ok? O grepe já falamos mais tarde. Então vá. Isto, já vimos o que é que são variáveis de ambiente. Agora, pet. Porquê é que vocês têm de executar um comando? Eu tenho aqui, tenho aqui um comando, tenho aqui um comando que eu vou pôr aqui, executar comandos, executar comandos, executar comandos, executar pet. Ok. Então vá. Eu tenho aqui um comando que é o kt. Estão a ver? Mas se eu fizer kt, isto não funciona. Eu tenho de indicar a minha pasta, barra, kt, para isto funcionar. Porquê? Isto é um programa meu. Mas porquê é que eu tenho de indicar a pasta? Por uma razão simples. Se eu visitar o comando top, ele vai-me mostrar o topo de CPU, taxa e gasta, etc. Ok? Pronto. Mas porquê é que o topo funciona, se o topo não está na minha pasta? Por uma razão simples. Se eu fizer aqui print, env, ou env, como vocês quiserem, temos aqui uma coisa chamada pet. Ok? Eu vou fazer um filtro para ser mais fácil. Print, env, pipe, na Cisco é um ink, aqui é um grepe, grepe e vou pôr aqui pet, a miúsculas. Ele vai-me filtrar a linha que tem pet. Pronto. Já são menos linhas. Esta variável, estão a ver, se eu fizer echo ou pet, ela não dá nada, como eu já vos disse, mas se eu fizer pet com o cifrão, ele vai-me dar o valor da variável. A variável pet é isto. Ok? Tem as pastas onde o sistema vai buscar os comandos quando a gente os executa. Agora vejam bem uma coisa. Se eu fizer export pet igual, aspas, aspas, vou-se ao comando top, não faz nada. LES, não faz nada. Grepe, não faz... Estão a ver o problema? Nada vai funcionar desta maneira. Porquê? Porque se eu fizer o env, que por acaso também não vai funcionar, não é? Ou seja, se eu fizer estas coisas, o que aconteceu é isto, querem ver? Eu copiei aqui a pasta e isto é o valor da pet. A variável pet é a variável que tem todas as pastas onde o sistema vai procurar o comando que a gente executa. Se nós executarmos o comando top, ele não encontra o... Não vai a nossa pasta buscar. Ele vai procurar na pet todas as pastas que aqui estão. Estão a ver? Estas pastas todas estão separadas por dois pontos. Ele vai procurar nestas pastas todas onde é que poderá estar o tal comando pet para o executar. Agora imaginem que eu faço isto. Barra user barra bin. Barra user barra bin. Pronto. Estão a ver esta pasta que aqui está? Esta pasta aqui... Eu agora vou pôr top. O comando já funciona. Porquê que o comando já funciona? Porque eu estou a indicar o local exato onde o comando deve funcionar. Ok? O EOS, tudo funciona. Estão a ver? Mas se eu não usar... Se eu não puser isto, ele não funciona. Porquê? Porque a pet não tem lá qual é a pasta onde a gente o pode ir buscar. Agora eu vou fazer isto. Export pet igual... Barra user barra bin. Ele já vai saber... Querem ver? Eu já tenho na pet que aquela é a pasta onde eu vou buscar. Agora, se eu for executar, ele já vai funcionar. Porquê? Porque a shell já funciona. Ou seja, a shell em tempo real... A shell em tempo real, quando eu executo um comando, ele vai buscar pelo menos esta pasta para ver se o comando existe. E aí as coisas funcionam. Agora imaginem que eu faço. A minha diretoria é esta. Ok? Então vejam bem. Imaginem que eu vou fazer export pet igual... E vou pôr aqui um separador, dois pontos... E vou pôr aqui a minha pasta onde eu estou neste momento. Querem ver? Vou confundir isto. Eu vou pôr isto. Estão a ver? Não posso esquecer de uma coisa. Se eu não puser uma barra antes do espaço... Ah não! Esqueçam! Está com aspas? Mas não! Esqueçam! Nós temos de pôr umas barras antes do espaço nos comandos que executamos. Porque senão o espaço serve de separador e estraga o caminho. Então agora vamos fazer aqui uma coisa. Vamos já ver qual é a pet. É com o pet. O vídeo vai ficar um bocado... A pet é esta. O vídeo está aqui. O comando está aqui. Ok. É assim. Nós não vamos... Nano... 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 Vamos fazer aqui um export diferente para ver se conseguimos pôr isto de maneira diferente. O problema é que isto... Pronto. Ok. Assim já deu. Nós normalmente pômos... Há bocado estava na dúvida se ia pôr por causa das aspas ou não, mas é a tal coisa. Eu já vos falo sobre isto das aspas. Aqui não vamos pôr aspas porque ele está... Eu ao exportar o caminho ele vai saber que isto aqui faz parte do mesmo comando. Está separado por dois pontos. Ok. E ele separa por dois pontos e cada um é uma coisa inteira. Não precisamos do barra antes. Pronto. Eu pus aqui a pasta onde eu estou. E neste momento se eu escrever kt ele funciona. Ok. Ele funciona porquê? Porque a pet tem lá esta pasta onde nós estamos. Estão a ver? Tem lá a pasta. Agora imaginem que eu vou mudar o nome disto. Kt. Vou-lhe chamar kt2. Ok. Neste momento se eu executar kt ele não vai funcionar. Estão a ver? No satisfal or directory. Ok. Ele tentou ir lá e mesmo assim não descobre. Mas se eu fizer kt2 ele conseguiu descobrir que na minha pasta o kt2 existe. Agora o que é que acontece? O que acontece é que no dia-a-dia não vamos estar a pôr pasta, mil e uma pastas aqui e não temos fecheiros nossos. Ou nós copiamos o kt que é o fecheiro que a gente quer usar muitas vezes. Copiamos para o barra home, barra goncal, barra bin e a partir daí onde quer que a gente esteja o fecheiro executado ou então o que é que a gente faz? Se for um fecheiro que a gente não dê muita importância para já eu vou pôr o pet com a coisa certa porque senão eu... Epá, não era bem isso que eu queria. Onde é que está a pet? Pronto. Eu quero pôr a pet de origem que eu não quero aqui isto a estragar a minha pet. Pronto. Isto é pet original. Ok. Isto é pet que vem com o sistema. Neste momento se eu escrever kt isto não funciona. kt2 também não funciona. Ok. Vou mudar o nome kt2 para kt. Pronto. kt2 não funciona. Porquê? Se o comando não está na pet mas está na nossa própria pasta nós fazemos isto ou não funciona nós temos de indicar ao sistema qual é a pasta onde ele está. Lembram-se que há um bocado eu fiz barra user, barra bin, barra ls. Como a gente não tinha pet eu tive de estar a indicar. Estão a ver? Color igual ao auto por exemplo. Pronto. Há um bocado eu tive de especificar o caminho. Isto é a mesma coisa. Temos de especificar o caminho. Ou seja, se o pwd for este eu podia fazer isto. Que é escolher isto e faço o paste aqui. E tenho de pôr aqui uma barra. Já vou explicar porquê. Aliás, eu vou mostrar que isto vai dar erro. Barra kt vai dar erro. Porquê? Porque no albados não existe a diretoria. Tem de pôr uma barra antes dos passos. Já vou explicar porquê. Meto aqui uma barra e ela já funciona. Ou seja, ou especifico a diretoria inteira, que é esta, até chegar lá para executar. O que não tem muito sentido. Ou já que eu estou nessa diretoria, como é que eu indico a minha diretoria? Não é? A minha diretoria. Pois, agora é um problema. Também não consigo. Como é que eu indico a minha diretoria? É que se vocês fizessem assim. Se vocês fizessem assim. Não conseguem. Se fosse uma variável com um nome, eu conseguia mostrar. Assim, por exemplo, conseguem ver a vossa pasta home. Mas como isto é um caráter especial, que é o ponto, que representa a vossa pasta. Vocês não conseguem estar a... Se fizerem pontos, vem um ponto. Quer dizer, não vai trocar a vossa pasta. Mas vá. Epá. Eu não devia ter cortado agora isto. Não devia ter cortado isto. Mas pronto. Se eu fizer isto, querem ver, isto já funciona. Mas eu vou trocar isto tudo por um ponto. Porque o ponto representa a vossa própria pasta. Ok? Por isso é que sempre que nós estamos numa pasta, queremos executar um fecheiro que está nesta pasta, mas não está na pasta do sistema, e queremos executar isto, temos de indicar que estamos nesta pasta, ou seja, ponto, barra e o nome do fecheiro. E ele já é executado. Ok? Agora, por que é que a gente tem de usar espaços? Vejam bem. Mkdir, olá, olá dois, olá mundo. Mkdir, olá mundo, ele vai-me criar, não é bem escolhido, ou seja, mkdir, hello world. Ele não vai criar uma diretoria chamada hello world. Ele vai-me criar, é, uma diretoria chamada hello, e outra chamada world. Se vocês querem criar uma diretoria com os dois nomes juntos, tem de fazer mkdir, hello, barra espaço world, porque, se não puserem a barra, eu penso que o espaço está a separar dois parâmetros diferentes. E por isso eu vou criar este parâmetro, que é esta pasta, e esta pasta. Se puserem uma barra antes do espaço, eu vou criar este nome inteiro. Ele sabe que isto faz parte do nome. Isto aqui, ele não vai criar, porque já existe, mas se eu puserem, imaginem, entre aspas, hello world 2, já não preciso da barra, querem ver? Se eu puserem entre aspas, hello world 2, querem ver? Vou listar, e está cá, hello world 2. Por isso as duas uma, ou fazem mkdir hello, barra espaço world, ou hello world 2 dentro de aspas. Pronto, isto foi só para explicar aquilo de, porque é que há bocado tipo de pôr uma coisa diferente ali. Então agora aqui um exemplo rápido. Há aqui uma variável engraçada, que é o ps1. Se vocês forem ao ps1, vocês veem que isto é o quê? Isto é a variável, ela tem a configuração da nossa prompt. A nossa prompt é esta coisa que aparece, quando nós estamos a trabalhar. Imaginem que eu vou estragar aqui a prompt. Export a ps1 igual, aspas, aspas. Acabou. Eu estou aqui, executo comandos, estão a ver? Deixei de ter uma coisa atrás, quer dizer, isto fica feio. Estão a ver? Falta qualquer coisa aqui atrás. E quando eu faço enter, não aparece nada. Estão a ver? É horrível. Para eu ter qualquer coisa de novo, export ps1, eu tenho que pôr a configuração da prompt que vem por defeito. Ok? Isto é a configuração. Esta variável tem que ter esta configuração. Assim fica bonito. Mas imagina que não querem assim. Não querem o hostname, querem só o meu user. Se fizerem isto, agora eu só tenho o meu user e a pasta atual. A pasta atual, estão a ver? Agora imaginem que eu não quero a pasta atual. Eu quero fazer isto. Eu quero tirar isto. Quer pôr isto. Ed o meu user. Ou seja, isto é para aparecer bonito, não é? Que é o parede de reta. Aqui é o barra ur, é o user. Arroba. O barra h é o hostname. Estão a ver? E aqui eu termino. Aqui eu meto aqui um, sei lá, meto aqui um guia de Gonçalo. Só para ser diferente. Agora tenho aqui uma shell que tem um guia de Gonçalo ali. Aqui o barra w significava o caminho. Estão a ver? Barra w. Imaginem que eu meto aqui, sei lá, uma coisa assim. Barra t. Barra t é o time. Agora, sempre que eu estiver a trabalhar, tenho aqui o time. Como eu vos tinha dito, vocês podem fazer nano, nano, a vossa pasta-mãe, barra, ponto, baixo, rc, e podem chegar lá embaixo e dizer que querem que exporte a variável, a variável de sistema, passa a ser, passa a ter a hora aqui atrás. Ctrl S, Ctrl X. Vou abrir um novo terminal e quando eu abro um novo terminal, o terminal vai correr aquele fecheiro, aquele fecheiro de arranque, vai correr aquele fecheiro. Eu já tenho aqui um tudo com horas. Está tudo bonito. Está com horas, estão a ver? Está bonito. Pronto. Agora vou sair daqui e vou remover aquilo. Pronto, fartei-me, não quero ter aí as horas. Está a me incomodar. Tiro o barra t e saio. E agora vou abrir um terminal e o terminal quando arranca, Ctrl Alt T. Quando fizer o Ctrl mais Alt mais T, eu abro o terminal. No Fedora, o Ubuntu perfeito não costuma vir com isso. Já não veio as horas, estão a ver? Se eu fizer aqui o Echo PS1, já não tem. Como é que vocês veem isto? Eu poderia dizer-vos para usar aqui o Links para ir ao Google. O Links é um browser web, estão a ver? Mas eu não quero isto. Estava aqui a brincar. O que eu vou fazer é, vou aqui abrir um terminal. Um terminal que eu tenha aqui aberto. Pronto, e vou pôr aqui, baixo, prompt, config, generator, generator, ok. Por exemplo, com cores. Vocês podem procurar, e estas coisas, há aqui montes de sites que vos dizem quais são as cores que vocês querem. E explica, o barra T é o tempo, neste formato, neste formato. Podem pôr isto. Podem pôr mil e uma coisas na vossa prompt. Imaginem que eu quero a minha prompt com estas cores todas. Estão a ver? Ou seja, vocês escolhem os cores que vocês querem. E eu queria isto em tempo real. Ou seja, eu queria já os códigos todos bonitos. Vocês, está aqui o comando. Estão a ver o comando, já pronto a executar. E está aqui só o código. Pronto, isto é um, é engraçado. Quem quiser, eu não tenho este site, vim cá por acaso, mas Robot Moon. Pronto. Vamos fazer o teste. Export PS1 igual a isto. Enter. Aqui está. Fiquei com várias cores, ok. Epá, eu não acho que esteja bonito. Pronto, eu não gosto disto, mas agora eu queria voltar à minha shell original. Pronto. Mas já perceberam como é que isto se faz? Em princípio, vou abrir aqui. Isto é o user, arroba, o hostname, espaço. Aqui é o caminho. Esse, ah, mas por aqui, um, pronto. Pronto. Eu acho que tem algum espaço, não tenho a certeza. Pronto. Volto ao normal, ok. Neste momento, eu já, não era bem isso que eu queria. Era isto, assim. Pronto. Já volto ao normal. Neste caso, já foi sobre as prontos. Shells do sistema. Vocês podem usar várias shells. Se visualizarem uma pasta de configurações que é o etc. Tem lá um ser chamado shells. Diz-vos quais são as shells que vocês podem usar. Tenho aqui várias. Tenho aqui várias. Imaginem que eu quero usar a shell tmux. Passo a usar uma shell que é a tmux. É diferente. Exit. Vocês podem correr estas shells de outras maneiras. Se eu fizer assim, exterm, posso usar aqui uma shell, uma shell específica que é o term. É uma shell diferente. É assim, vocês têm muitas shells nas vossas máquinas, ok. Pronto. Isto aqui também não vou há a pena muito falar sobre isto. Agora, streams. Streams é super importante. É assim. Eu quero usar vários comandos. Não sei se 15 minutos vai dar. Eu quero usar vários comandos. Eu quero fazer eco, olá. O olá vai para o ecrã, ok. Se eu fizer eco, olá, e meto um sinal de maior, o sinal de maior, significa que o output deste comando vai parar ao fiche.txt. Querem ver? Neste momento, o olá não foi parar ao ecrã. Foi parar ao ficheiro fiche.txt. Se eu for a ver, fiche.txt, ele aparece-me aqui e tem já o ler, o escrever, pronto. Já me deixa, está cá o ficheiro. E se eu for a ver o conteúdo dele, eu tenho cá qualquer coisa, ok. Agora eu quero mandar outra coisa para lá. Quero mandar olá mundo. Olá mundo, eu mando para lá. Vou ver o conteúdo do ficheiro. E eu tenho olá mundo. Ele apagou o anterior. Se eu fizer hello world, assim. Se eu fizer hello world, eu vou apagar o olá com a ata e fica só o hello world. Ou seja, como é que eu mando algo para lá sem apagar o que já vai estar? Em vez de pôr um sinal de maior, eu vou pôr dois sinais de maior. Ok? Querem ver? Agora eu vou fazer olá mundo. Olá mundo. E se eu for a ver o conteúdo desse ficheiro, já tenho olá mundo. E eu vou fazer olá de novo mundo. Estão a ver? Mais uma unha para o novo ficheiro. Porquê? Porque se eu fizer sinal de maior, ele limpa-me tudo o que o ficheiro tem e mete lá aqui o que eu quero pôr. Se eu fizer dois sinais de maior, ele mantém o que já lá está e acrescenta-me ao fim da unha. Ok? Por isso, uma coisa que nós temos de ver aqui é que, usando o sinal de maior, nós podemos redirecionar um output que, em vez de ir parar o ecrã, como esta listagem, pode ir parar dentro do ficheiro. Querem ver? LS menos LA. Sinal de maior. Fiz.txt. Não foi parar o ecrã. Foi parar. Foi ao ficheiro. Fiz. Para ficar perceptível, vejam bem. Fiz.txt. Está cá. Estão a ver? Só que, eu aqui, o que é que aconteceu? Eu fiz isto, o sinal de maior, em vez de fazer dois. Como eu fiz só o sinal de maior, ele apagou o meu 4.tava e meteu-me ao isto. Agora, porquê que isto é usado? Vejam bem. O 1 é o output normal. Isto é a mesma coisa que fazer. O e s menos o e a. 1 é o output normal para o ficheiro.txt. Cate ficheiro.txt. O 1, porquê? Porque é o output normal. Agora, imaginem que eu meto os erros. O 2. O 2 significa erros. Ok? O que é que acontece quando eu faço isto? Quando eu faço, normalmente, quando eu faço isso, que eu estou a um comando, há dois outputs. Há um, que é o standard output. Standard output. E o 2, que é o standard error. Ok? São dois tipos de outputs. E depois existem alguns outros, mas pronto. Por isso, quando nós executamos uma coisa, e por exemplo, l e s menos l e a, barra root, que é uma pasta que está escondida, é do administrador, eu não posso mexer nela. Se eu fizer isto, vai-me dar erros. Permission denied. Ok? Mas se eu fizer uma listagem da minha pasta, eu não dou erros. São duas coisas distintas. Vejam bem. Se eu fizer l e s menos l e a, a minha pasta atual, e também puser o barra root, ele vai-me dar um erro na segunda e vai-me dar bem na primeira. Querem ver? Ok? O permission denied é da barra root. Ok? Porque se eu fizer só isto, ele dá-me bem esta. Se eu fizer só barra root, ele dá-me só o erro. Porquê? Porque o root, ver esta pasta root vai-me dar um erro. Porque eu não tenho permissões, eu não sou o administrador. Ver a minha pasta atual, não dá erro. Dá-me isto. Pronto. Juntando as duas pastas, se vocês fizerem assim. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos redirecionar o output normal, que é o stdout, é o standard output. Vamos redirecioná-lo para output.txt. Querem ver? Cat.output.txt. Ou seja, os erros que continuam a aparecer aqui não são redirecionados. Só o output normal é que foi redirecionado. Ok? Agora vejam isto. Se eu fizer isto, o 2, que é os erros, redirecionado para error.txt, já nada vai parar o ecrã. Porquê? Porque o output normal foi parar ao output.txt. Não foi parar o ecrã. Os erros não foram parar o ecrã, foram parar ao error.txt. Ok? O que é que aconteceu? Eu redirecionei, a gente chamamos a isto de streams. Ou seja, streams, porque o stream é uma corrente, e isto são correntes de dados. Ok? Isto retorna dados. É uma corrente de dados. E nós redirecionamos o stdoutput, que é uma stream de dados output normal, são redirecionados para dentro deste ficheiro. E o 2, é um stream de dados de erros. Isto é redirecionado para este ficheiro. Se nós quisermos redirecionar todos só para um ficheiro, nós podíamos pôr simplesmente, por exemplo, este i, ou nós punhamos o i, o 1 para o todos.txt, ou o 2 para todos.txt, mas isto não tem sentido, não é? Porque isto, pronto, dá muito trabalho. O que a gente faz neste caso é fazer isto, que é ls-la.route, e vamos pôr ambos a redirecionar para total.txt. Estão a ver? Nada veio parar ao ecrã, tudo foi parar para dentro do ficheiro total. Ok? Está aqui os erros, e está aqui os output normais. Porquê? Quando a gente faz o i comercial, ou seja, o i comercial é o mesmo que usarmos isto e isto na mesma linha. Ou seja, é o mesmo que redirecionarmos o comando normal e os erros para algum ato. Mas agora imaginem que nós não queremos, eu quero fazer isto, mas eu não quero ver erros. Tipo, eu quero fazer esta linha, eu quero pura e simplesmente correr esta linha, esta linha. Estão a ver? O que é correr isto? Mas eu não quero ver o que é o erro. Eu irrita-me de ver os erros. Para mim, isto irrita-me. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isto e vou pôr 2, maior, mas não faz sentido. Está a mandar os erros para um fecheiro só para não o ver, porque aí tinha que estar a mandar isto para um fecheiro e depois tinha que estar a remover o fecheiro, senão não tem sentido. Para isso, há uma pasta chamada devices, que é o dev, está na raiz, barra dev, e há uma coisa lá chamada que é o null, que é nulo, que é tipo um buraco negro. Tudo o que é enviado para lá desaparece. Desaparece, nem sequer aparece. Resultado, se eu fizer isto, eu mostro-me só o output normal e tudo o que são erros que existam vão parar ao buraco negro, por isso nada vai ficar visível. Querem ver? Eco Goncalo. Eco Goncalo. 2. Ah, o 2 maior para o buraco negro. Se eu fizer 2 maior para o buraco negro, ele não vai mandar nada, ele vai pôr tudo na mesa. Porquê? Porque não há aqui nenhum erro. Eu escrevi bem. Mas se eu puser o 1, que é o output normal, a mandar para o buraco negro, não aparece nada no ecrã. Porquê? Porque o output normal foi para o buraco negro. Não aparece nada no ecrã. Os erros não existiram, não aparece nada no ecrã. Ou seja, é assim que isto funciona. Nós, em vez de fazermos isto, nós usamos isto para... Há uma série que é o Mr. Robot, que vocês vão ver, que faz um comando que é o find e usa lá coisas engraçadas. Pronto. Neste caso, eu estou a fazer eu, barra dev, barra null, não vai mostrar o que eu quero, não é? Por isso, eu tenho que fazer é o output dos erros. É que vai parar para o buraco negro, ok? Da mesma maneira, se eu fizer o i s menos o i a, barra root, pronto, isto, o ponto e o barra root. Se eu mandar o output normal para o buraco negro, só vejo os erros, não é? Se eu mandar os erros para o buraco negro, eu só vejo o conteúdo bom e os erros eu não os vejo, ok? Isto é muito importante. Agora, imaginem que, para terminar hoje, eu quero mandar coisas, quero mandar isto, pronto, histórico, histórico, aqui está, eu vou executar a linha 1488, é um ponto de exclamação, 1488, ok? Pronto. L e s menos L e a, vou mandar, mas eu não queria o de todos, eu vou mandar, não era bem esta que eu queria, mas vá, isto para output e esta para erros, ok? Ok. Erros. Está feito. Agora, imaginem que eu quero fazer isto, mas eu quero, ao mesmo tempo, não vamos complicar, vamos fazer isto. Eu quero mandar output normal para dentro do fechero output, ok? E não quero ver os erros que eu irrito-me, barra D, barra Nulo, não quero ver os erros, pronto. Pronto. Os erros apareceram, o output normal vai para ali, mas imaginem que eu quisesse, e não vou confundir, temos pouco tempo, assim é melhor. Ah, vocês fazerem isto é exatamente a mesma coisa que vocês fazerem isto. Porquê? Porque, por defeito, eu assumo, quando não metem nada, eu assumo este sinal de maior como sendo o redirecionamento do output normal, ok? Nós pomos o 2 quando é erros, quando é normal não pomos o 1, é um hábito. Quando é os 2 pomos isto, como eu disse há bocado. Mas agora imaginem que eu quero fazer uma coisa que é, eu quero listar o que está nesta pasta atual, e quero mandar isto para o fecheiro chamado output, ok? Só que eu quero ver no ecrã ao mesmo tempo, ok? Eu quero ver no ecrã ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma coisa, vou fazer uma coisa chamada pipe. O pipe é o quê? Eu já vos explico. Se eu fizer pipe.ti e puser output.txt, estão a ver, eu vai-me mandar informação para dentro do fecheiro output.txt, mas vai-me mostrar no ecrã ao mesmo tempo. Porquê? O pipe, como eu vos disse, isto são streams, é uma corrente de dados, e os dados, a corrente de dados, pensar em dados como se fosse uma coisa líquida, passa por canos, canos. Nós chamamos isto um pipe, um cano, um cano, e pelo pipe vão dados. Quando nós fazemos L e A, L e S menos L e A, e assim, vem para aqui, não é? Se eu quiser filtrar só o que tem error, o que é que eu faço? Eu uso o pipe, e o pipe, enquanto o sinal de maior manda para dentro de um fecheiro o dispositivo, o pipe manda para o outro comando. Ou seja, o resultado em vez de ir para o ecrã, passa pelo pipe, pelo cano, para o segundo comando, e esse segundo comando faz qualquer coisa com eu. Ou seja, isto é um filtro, que é um grepe, erro. A partir daqui, ele vai-me filtrar só isto, ok? O sinal de maior manda para fecheiros aos dispositivos, o pipe manda o resultado do primeiro comando para o segundo, e podem usar os pipes se quiserem. Agora posso usar um pipe para RS. Querem ver? Ops, falta um grepe. Estão a ver? Já pus daqui, pipe para este, pipe para este, e filtrei duas vezes. E no fim, se me apetecer, mandei isto tudo para final.txt. Ok? Vocês podem misturar isto tudo. Ou seja, este comando não foi para o ecrã, foi para este comando que filtrou, que o resultado não foi para o ecrã, foi para este comando que filtrou, e no fim, em vez de ir para o ecrã, mandou para o fecheiro. Ok? E pronto. E o que é que o TI faz? O TI, o que fez há bocado, é simples. É, o TI é um programa que serve para nos mandar para o ecrã e gravar no fecheiro ao mesmo tempo. Ou seja, o resultado em vez de ir para o ecrã, vai pelo pipe para este comando. O que é que este comando vai fazer? Vai escrever o resultado neste fecheiro que a gente indica, mas vai mostrá-lo no ecrã ao mesmo tempo. Que é uma coisa que a gente não consegue fazer, que é ver no ecrã e mandar para o fecheiro ao mesmo tempo. Ele faz isto. Por isso é que este comando é importante, é usado. Mas o importante a saber é que vocês podem filtrar uma coisa por O. Se eu filtrar por O, esqueçam. Estão a ver? O resultado vai para este comando, que é o grepe, que é um filtro, O. Filtra-me o que tem o O. Daqui vou filtrar o que tem um R. Ou seja, tem que por um grepe, que é o novo comando, o que tem um R. Agora vou fazer um grepe, filtrar o que tem o RS. Estão a ver? Pronto. E, no fim, podem mandar isto para um fixe para um txt. Ou seja, isto são os streams. Redireciona o output. Em vez de ir para o ecrã, manda por um pipe, como se fosse água. É uma corrente de dados. É como se fosse uma corrente de água. Manda para o pipe, para este comando. Faz qualquer coisa. E, neste caso, se filtra. Manda por este cano, para este comando, que filtra. Manda por este pipe, por este comando. Faz qualquer coisa. E, no fim, manda o stream todo para um fixeiro. Pronto. E hoje terminamos por aqui. Que, no próximo vídeo, eu falo de outras coisas. Ok? Vou parar aqui o vídeo. Pronto.